Olá, CD Concurseira! Olá, CD Concurseiro! Dando continuidade à nossa linha de quizzes. Agora a gente vai para a semana 16 de quizzes. Nessa semana eu vou mostrar algumas particularidades, né? A gente vai falar basicamente de questões da RBO, mas olha que interessante, né? Eu vou mostrar uma questão e logo depois eu vou mostrar uma questão que foi de um concurso da semana passada da Banca Vunesp, muito similar à questão da Banca RBO. Então esse detalhe é bastante importante, você que começou a assistir, continue acompanhando até o final para você ver essas particularidades dessas questões. E aí você... por isso que a gente comenta sempre essa importância de fazer questões. Claro que é sempre mais importante fazer as questões da banca que você vai estudar. Ah, eu não sei a banca que eu vou prestar porque ela não está definida ainda. Faz as questões das bancas que a gente já indicou no canal do Telegram, que é muito importante porque isso vai te trazer um preparo de uma forma geral. E aí na hora que sair o concurso que você for prestar, você já vai estar mais afiado, mesmo sem saber a banca que vai fazer o concurso, que você tem tanto o sonho, tem tanta vontade de passar. Outro detalhe legal é que vai abrir as inscrições para o concurso do CRO na segunda-feira, Banca RBO. Depois eu vou deixar o link aqui. E nós vamos fazer um curso preparatório presencial e online para esse concurso do CRO. São cinco vagas para a parte de fiscal e tem vagas no estado de São Paulo inteiro. Então se você é de mais longe, mora na região de Rio Preto, não consegue vir para São Paulo, não tem problema que as aulas serão gravadas e aí você consegue fazer esse acesso online. As aulas desse curso do CRO serão no dia 28 e 29 de fevereiro, sexta, sábado e dia 1º de março, domingo. Então serão três dias seguidos. Se você é de longe também, pode vir aqui para São Paulo, fica os três dias e tenha a oportunidade de fazer esse curso preparatório de forma presencial. Então vamos falar da semana 16. Quiz número 778. Concurso de Porto Real, Rio de Janeiro, 2019. Um concurso do ano passado. A agranulocitose é uma condição aguda caracterizada pela falta ou acentuada redução de leucócitos granulócitos. Quais são esses granulócitos? Neutrófilos, basófilos e eusinófilos. Porque tem as células, os leucócitos que tem esses grânulos e aí são esses, né? E os agranulócitos, que tem os macrófagos e os linfócitos, pode ser causada por uso prolongado de que medicação? Alternativa A, amoxicilina B, dexametasona C, dipirona e D, paracetamol. Não se tem uma grande dificuldade. Dipirona é um dos analgésicos que a gente mais utiliza, mais prescreve para os nossos pacientes. Aqui no nosso país, a gente não tem problema em relação à proibição dessa medicação. Mas muitos países, como por exemplo Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa, como Suécia, por exemplo, a dipirona é proibida, ela não é comercializada. E isso parece que envolve uma questão política, uma questão de embate entre a parte política desses países e a indústria farmacêutica que é produtora desse tipo de medicação. Então, não era uma questão tão complexa e lembrando de nomenclatura. Granulocitose seria a produção ou até o aumento da produção desses granulócitos e A seria a não produção. Sempre quando a gente tem a palavra A, sempre não, mas na grande maioria das vezes ela quer dizer não. Então, A, granulocitose, não produção de granulócitos. E aí, olha que detalhe importante, morro agudo, eu coloquei até QI-778, mas não é. Na verdade, essa questão caiu num concurso recente da VUNESP, agora de 2020. A granulocitose é uma condição patológica no qual existe uma deficiência da medula óssea na produção de quantidade suficiente de glóbulos brancos ou aumento da destruição dos glóbulos brancos. Ou deficiência na produção ou grande destruição. A granulocitose adquirida pode ser causada por medicamento como A, dipirona, B, codeína, C, diclofenaco, C, ciprofloxacina e D, omeprazol. Por isso que a gente fala da importância de você estudar por questões. A gente está fazendo questões basicamente da RBO durante muitas semanas. Na próxima semana a gente vai começar questões da Marinha. Mas, olha que detalhe importante, questão da banca RBO. Daí a gente, logo nesse final de semana passado, teve no concurso de morro agudo, concurso de 2020, muito recente, falando também da granulocitose. E a resposta também, sem dúvida nenhuma, era a alternativa A. De novo, reforçando, por isso que a gente tem que estudar por questões. Falando um pouquinho da dipirona. Dipirona é o analgésico mais utilizado no nosso país, no Brasil. Ele tem um mercado de praticamente 32% de todos os analgésicos comercializados no nosso país é dipirona, ou é alguma medicação à base de dipirona. Ele é proibido em alguns países, como Suécia, Estados Unidos, Japão e Austrália. Daí eu falei dessa questão política. E a granulocitose é uma patologia muito rara, derivada do uso prolongado de... Pode ser tanto uso prolongado, como também pode acontecer num uso, por exemplo, do uso intravenoso da dipirona. Pode acontecer. 1,1 casos por milhão de pessoas expostas. Então é uma condição que acontece muito raramente, por isso que no nosso país já foi feito fóruns, discussões a respeito dessa proibição, mas em nosso país não é proibido. E esses países, países importantes do mundo, eles têm essa proibição e não é comercializado essa medicação. Então agora vamos para o quiz 779. Porto Real também, Banca RBO. De acordo com a classificação dos objetos inanimados, segundo Spalding, a lâmina de bisturi. Quem vem acompanhando constantemente os nossos quizzes, eu falo Nossa, D'Arts, vocês estão repetindo os quizzes. Não, não é repetição. Depois eu vou mostrar um quiz anterior exatamente igual, idêntico e não faz muito tempo. Eu vou colocar a numeração exata desse quiz. Se foi um concurso, esse é o concurso de Porto Real, onde houve essa repetição foi o concurso de Carapicuíba. Então ele fala, A, quando utilizada, enquadra-se no grupo A, de descarte, ou seja, resíduos infectantes. B, é classificada como pérfuro cortante, devendo ser descartada em embalagem resistente à pontura, com símbolo de identificação. C, pertence ao grupo dos materiais semicríticos. E D, é classificada como objeto crítico, ou seja, aqueles que tocam e principalmente penetram nos tecidos, cortando ou perfurando. Então essa é uma alternativa bem tranquila quando a gente fala de classificação da lâmina de bisturi. Sem dúvida nenhuma é classificada como objeto crítico, porque ele vai ter contato com vasos sanguíneos. E aí é um material que está extremamente contaminado e tende a poder transmitir, se a gente não faz a limpeza adequada, a esterilização desse material, aos micro-organismos que estão infectando esse paciente. Então, quando a gente pensa em lâmina de bisturi, agulha, agulha de Carpule, essas medicações pérfuro cortantes, a gente vai sempre classificar como objetos críticos na classificação de Spalding. É muito importante você saber essa classificação de objetos críticos, não críticos e semicríticos. E a questão também aborda a classificação de resíduos sólidos de saúde, o RSS. E isso também é importante porque a banca gosta desse tipo de questão. Quando utilizada em quadro sino grupo A, o grupo A, na verdade, se refere a resíduos com infecção ou relação com alguma infecção biológica. É classificado como pérfuro cortante, devendo ser descartado em embalagem resistente à pontura. Até é o bisturi, sim, ele é classificado como pérfuro cortante. Ele deve ser descartado em embalagem resistente à pontura com símbolo de identificação. Mas isso é baseado em outro tipo de classificação, baseado na classificação de resíduos sólidos de saúde e é classificado como também classificação E. Tanto que é colocado nessas embalagens, geralmente de papelão, resistente à pontura com símbolo. E aonde caiu essa questão 779? Exatamente igual, questão 765. Então, na 765 eu faço uma revisão também bastante completa a respeito das classificações de spalgen. Se você tem dúvida, vai lá no quiz 765, procura aí o vídeo no nosso canal do YouTube ou no Instagram, no Facebook. Você vai encontrar essa questão falando a respeito das classificações de spalgen. 765, esse foi o quiz 779. Questões exatamente iguais. Aí há necessidade de você estudar questões da banca, porque algumas bancas se repetem com uma grande frequência. Não é nem só o assunto, mas inclusive a questão. Agora o quiz 780. Concurso também de Porto Real, falando do índice de DIN, é utilizado para o registro da... Essa questão em si também não é uma questão de grande dificuldade, porque todo mundo uma vez na vida já ouviu falar a respeito do índice de DIN. Agora, a gente esquece, acaba esquecendo a respeito de como que era a classificação de 0 a 5. E aí eu vou fazer uma revisão rápida a respeito dessa classificação para você ter guardado. E esse tipo de classificação também você pode colocar lá nas dicas de Coreba. Claro que a grande maioria das questões não abordam exatamente essa classificação, mas se cair, é uma questão que vai diferenciar bastante, porque a gente não costuma memorizar os diversos números e como esses diversos números são classificados. Por isso, a importância da gente fazer essa revisão. Então, o índice de DIN, ele vai ser utilizado para que registro A, doença cara e B, doença periodontal, C, fluorose ou D, placa bacteriana. Sem dúvida, com grande facilidade, índice de fluorose. A gente viu um índice de placa bacteriana, que também é utilizado para a classificação de doença periodontal, que é o IHOS, índice de higiene oral simplificado. Num dos quiz, no quiz da semana passada, da semana 15, a gente fez essa abordagem desse índice, que avalia a placa bacteriana e, de uma forma, também a doença periodontal. Quais índices avaliam, por exemplo, a doença cara? O mais conhecido, sem dúvida nenhuma, CPOD, COD. Bem tranquilo, questão bem simples. Mas vamos ver a respeito do índice de DIN e por que ele é tão utilizado. Esse índice de DIN, ele é o mais utilizado e é preconizado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde. Então, por isso que ele é o mais utilizado em estudos epidemiológicos. Menor número de classificações, isso propicia uma menor subjetividade e o exame clínico é mais rápido e fácil. Depois que você memoriza os índices, daí fica bem tranquilo. Então, vamos ver a partir do índice o normal, o zero, esmalte superficial liso, brilhante e, geralmente, de cor branca, bege e pálida, sem nenhum tipo de alteração. Já o índice 1, que seria aquele índice questionável, onde acontece o esmalte apresenta leve aberrações na translucidez do esmalte normal, que podem variar desde pequenos traços esbranquiçados até manchas ocasionais. Então, nesse caso, o índice 1 questionável. A gente não tem convicção. Muito leve número 2, áreas pequenas e opacas de cor branca, porosas dispersas irregularmente sobre o dente e mais envolvendo menos de 25% da superfície dentária vestibular. A porcentagem dessa superfície vestibular envolvida vai agora ser importante nessa questão no quesito da classificação. Então, muito leve número 2. Já o leve número 3, opacidade branca do esmalte é mais extensa do que o código 2, mas recobre menos de 50%. A 1 seria até 25%, agora a 3, menos de 50%. O moderado, a superfície dos esmaltes dos dentes, apresenta um desgaste acentuado e manchas marrons, frequentemente alterando a anatomia dos dentes. Então, já existe, além da opacidade, daquela coloração branca, manchas, inclusive, de coloração amarronzada ou acastanhada. E o severo nessa superfície do esmalte está muito afetado e a hipoplasia é tão acentuada que pode afetar, inclusive, a parte anatômica dos dentes. Os dentes têm uma anatomia modificada. Áreas com fósforos ou desgastes, manchas marrons espalhadas por todo o dente. Vamos ver uma figura aqui que a gente encontrou. Ela fez essa figura mostrando as diferentes fases, desde o 0 até o 5, para você ter uma ideia visual de como é essa classificação do índice de DIN. Então, o índice de DIN, questão fácil da RBO, mais difícil seria relembrar ou seria classificar em números. E aí, essa revisão foi importante justamente para que, se caiu uma questão dessa, aí seria uma questão difícil e uma questão que diferencia, iria mesmo, inclusive, dentro dos candidatos bem preparados. Agora, vamos para o quiz 781, concurso de São Sebastião. O concurso foi anulado em 2019. Sobre a osteomielite esclerosante difusa, assinale a alternativa correta. Qual que é a correta a respeito da osteomielite esclerosante difusa? A alternativa A é a assintomática, geralmente um achado radiográfico B. É caracterizada por uma massa de tecido de granulação cronicamente inflamado no ápice de um dente desvitalizado. C. É um desenvolvimento cístico comum associado a um dente com necrose pulparidê. É uma condição que envolve resposta reacional do tecido ósseo, podendo representar como um fator desencadente a infecção de baixa intensidade. Então, vamos por eliminação. Quando a gente está falando de osteomielite, o sufixo IT indica alguma inflamação. Na maioria das vezes, uma inflamação indica alguma patologia com sintomatologia, porque a inflamação, dentro dos sinais cardinais, tem a dor como característica. E na osteomielite esclerosante difusa, não é uma exceção. Ela tem dor, então ela não é assintomática. E pode ser um achado radiográfico, mas o paciente fala que tem um discreto desconforto, não é assintomático. B. É caracterizada por uma massa de tecido de granulação cronicamente inflamado. Quando a gente pensa em tecido de granulação cronicamente inflamado, já não está falando dessa questão de uma inflamação. Pode falar que existe uma inflamação no osso, mas é uma inflamação, geralmente relacionada ao ápice do dente, essa massa de tecido de granulação que a gente pode classificar ou pode nomear essa patologia como um granuloma, por exemplo, granuloma periapical. E aí a imagem radiográfica não vai ser uma imagem radiopaca, como é no caso da osteomielite esclerosante. Então a palavra esclerosante indica que essa patologia não é uma patologia radiolúcida, e sim uma patologia radiopaca. Difuso porque ela vai envolver várias áreas, não é uma lesão localizada. Então aqui a alternativa B está incorreta por conta disso, não é uma imagem radiolúcida, e sim, nesse caso, é uma imagem radiolúcida e não radiopaca como é a patologia. C. É um desenvolvimento cístico comum. De novo, se você está falando de desenvolvimento cístico, está falando de lesão predominantemente, lesão radiolúcida, mas a osteomielite esclerosante é uma lesão predominantemente radiopaca. Tem áreas radiolúcidas, mas é predominantemente radiopaca. Ah, Dars, existe cisto com áreas radiopacas? Existe, por exemplo, cisto de Gorlin, cisto odontogênico e arterial calcificante. Nessa situação ele é radiolúcido, mas com áreas radiopacas. Então a gente elimina a alternativa C e fica com a alternativa D. É uma condição que envolve resposta reacional do tecido ósseo, podendo apresentar como fator desencadeante infecção de baixa intensidade. Por isso que a dor geralmente é uma dor leve. O paciente não tem uma dor aguda, uma dor muito forte nesse caso. Então aqui só para mostrar uma imagem predominantemente radiopaca com algumas áreas radiolúcidas nessa região mais radiopaca. E aí a importância de você saber nomenclatura. Às vezes a gente não conhece a patologia, mas só de saber a nomenclatura, osteomielite, uma inflamação na região medular dos ossos principalmente. Esclerosante quer dizer que é uma lesão predominantemente radiopaca. E difuso porque ele vai ter várias áreas como é essa lesão aqui. Não está envolvendo apenas um quadrante ou apenas uma região de óssea da mandíbula, mas sim uma área mais extensa, pegando principalmente aqui nessa situação os dois quadrantes. Ah, é mais comum em que osso? Maxilar ou mandibular? Sem dúvida nenhuma, mais comum no mandibular acontecer esse tipo de problema. Muito provavelmente por conta dessa questão de diferenças em relação à vascularização de osso mandibular e osso maxilar. Agora vamos para o quiz 782, Banca RBO, concurso de Tambaú 2018. Assinale a alternativa que apresenta a correta posologia de um antibiótico utilizado para pacientes alérgicos à penicilina. Quando a gente pensa em pacientes alérgicos à penicilina, a primeira opção que vem à nossa cabeça, sem dúvida, sempre é a clindamicina, que é o antibiótico indicado nos casos pela American Heart Association. Mas aqui a gente não vai encontrar a clindamicina. Então, o paciente é alérgico à penicilina, amoxilina 500mg a cada 8 horas, azitromicina 500mg um comprimido ao dia, amoxilina 250mg a cada 6 horas e ampicilina 500mg a cada 8 horas. Muito fácil essa questão também, porque a amoxilina trata-se de uma penicilina semissintética. E aí a gente já tem duas alternativas. Mesmo que a gente não soubesse, não relembrasse que a amoxilina é uma penicilina semissintética, duas alternativas já vão mostrar que essa medicação não é a medicação prescrita nesses casos de pacientes alérgicos à penicilina. Então, tanto a A e a C a gente elimina, e a D, a ampicilina, ele também é uma penicilina semissintética, assim como a amoxilina. E, consequentemente, a gente elimina essa alternativa, a ampicilina é da mesma família da amoxi. Então, a gente tem como gabarito azitromicina 500mg, um comprimido ao dia. E essa é uma das maiores vantagens quando a gente pensa na azitromicina, que a prescrição é um por dia. A chance de não adesão do paciente é menor. Então, o paciente adere muito bem a esse tipo de tratamento, porque ele lembra com maior facilidade quando ele tem que tomar apenas uma vez ao dia, e talvez essa seja uma das maiores vantagens da azitromicina. Qual família é a azitromicina? A azitromicina é um macrolídeo. E esse macrolídeo, ele tem como característica ser, principalmente, bacteriostático. Ele não elimina a bactéria. E aí, ele é bacteriostático se ligando à unidade 50S dos ribossomos bacterianos, inibindo a síntese proteica bacteriana. Então, ele paralisa a questão de proliferação bacteriana por interferir nessa questão de síntese proteica e por essa ligação à subunidade 50S ribossomal das bactérias. E aí, a azitromicina, ela também é eliminada primariamente por via hepática. Somente uma pequena quantidade é encontrada na urina de forma inalterada. Uma pequena quantidade é encontrada na urina, 75% é eliminada. De que forma? De forma inalterada. Não sofreu um metabolismo prévio no fígado. Então, essa também é uma das vantagens da azitromicina. Agora, a gente vai para o quiz 783. Concurso de novo da RBO, concurso de Barueri. Um dos únicos concursos dessa banca que envolveu a alternativa de A a E. 2015. Sobre o toros, mandibular e palatino, podemos afirmar que... Aqui está falando dos dois. Não está falando só do palatino e não está falando somente do mandibular, mas sim dos dois. A. Podem ser encontrados exclusivamente na mandíbula, região lingual anterior e no palato, região lateral. B. Na ausência de dentes e sua remoção está contraindicada, mas depois pode fragilizar o tecido ósseo em processo de reabsorção. C. Quando se apresenta extensos e os dentes estão presentes, sempre devem ser removidos. D. São crescimentos ósseos potencialmente malignos. E. Na ausência de dentes, a sua remoção está indicada para facilitar a confecção e adaptação de prótese total e parcial removíveis. Então, vamos por eliminação nessa questão também. Alternativar. Podem ser encontrados exclusivamente na mandíbula, na região lingual anterior? Não. Seria na região lingual média, porque é geralmente na região de pré-molares. E no palato também, na região lateral? Não. Não é região lateral, mas sim na região mediana. Então, o toros mandibular está localizado. O toros palatino, região mediana do palato. E o toros mandibular, na região, não região anterior, lingual, mas região lingual. Região média, porque é na região de pré-molares. Ou região mais média posterior. Alternativa B. Na ausência de dentes, a sua remoção está contraindicada. Não é ao contrário. Porque daí vai dificultar a adaptação de prótese. Ou aí, nessa situação, se a gente está falando do toros mandibular, o rebordo fica retentivo. C. Quando se apresenta esses tensos e os dentes estão presentes, sempre devem ser removidos? Não. Porque se os dentes estão presentes, a maior dificuldade quanto à presença desses toros mandibular, no caso, ou o toros palatino, é a questão de reabilitação protética. E aí, dessa forma, se os dentes estão presentes, geralmente não tem indicação de remoção. A menos que nessa situação aconteça traumas constantes e aquela região da mucosa do toros, tanto palatino quanto mandibular, seja traumatizado ou esteja ulcerado de forma crônica. D. São crescimentos ósseos potencialmente malignos, não, sem nenhum potencial de alteração celular. Essas lesões que você pode deixar lá, que não vão sofrer essa transformação. E aí, a gente fica com a alternativa E. Na ausência de dentes, a sua remoção está indicada para facilitar a confecção e adaptação de prótese total e parcial removíveis. E agora, o último, é o Quiz 784, concurso de Mairink, 2015. Quando há necessidade de remover o material obturador do conduto radicular, utiliza-se a substância. Também não é uma questão das mais difíceis, questão bem tranquila. Se você lembrar um pouquinho, relembrar da clínica ou da graduação onde você usou os materiais, você vai acertar essa questão de forma fácil. Intrafil, B, eugenol, C, eucaliptol e D, ácido tricloroacético. Quem faz a ajuda nessa questão da remoção do material obturador, sem dúvida nenhuma, é o eucaliptol. Quando que a gente utiliza o intrafil? O intrafil é um cimento obturador. Ele é utilizado para a obturação de canais radiculares junto com os cones de guta percha. Eugenol é um dos componentes do cimento de óxido de zinco. Eugenol, geralmente, está presente na parte líquida. E o ácido tricloroacético, ele pode ser utilizado na complementação de tratamentos de reabsorções radiculares internas. Não é uma das medicações de substâncias mais utilizadas em iodonco, mas ele pode ser um componente utilizado como complemento nos casos de reabsorção interna, reabsorção pulpar interna. Então é o eucaliptol. O eucaliptol, ele é um óleo essencial que tem baixa toxicidade. E além disso, ele tem uma boa capacidade de dissolução dos cones de guta percha. Porém, quando a gente fala das questões de cimentos obturadores, o eucaliptol não tem a mesma efetividade no caso de dissolver o cimento, quando comparado a sua boa, ótima capacidade para dissolver os cones de guta percha. Então é, essa semana foi a semana 16 dos quizzes, CD concursos. Continue acompanhando a gente. E lembre, curso preparatório para o CRO CROSP aqui de São Paulo, dias 28 e 29 de fevereiro. Esse é o ano bissexto, tá? Tem dia 29 de fevereiro, sexta, sábado e domingo, dia 1º de março. Além disso, como o conteúdo programático da prova do CRO para fiscal é extenso, vamos ter que gravar aulas em estúdio para disponibilizar depois. Então é um curso extenso, não vai ser somente essas aulas presenciais que vão ser suficientes. Porque além de língua portuguesa, vai ter questões de matemática também, questões de conhecimentos específicos e atualidades. Lá nesse curso vamos ter a aula de língua portuguesa, vai ter aula de matemática gravada e vai ter aula de código de ética, a parte de odontologia legal presencialmente, nesses dias que eu falei em São Paulo. E também vamos ter que gravar aulas porque o conteúdo abordado no edital é bastante extenso. E aí está feito o convite para você que vai prestar esse concurso. O concurso ainda nem abriu, a inscrição vai abrir agora. Na segunda-feira, dia 17 de fevereiro e vai, a inscrição vai até março. Então está feito o convite, continue acompanhando a gente. Um grande abraço.